Primeiro eu queria mandar um beijo. Pronto. Agora, pessoal. Agora eu tenho esse primeiro convidado. Ele é querido pelo Brasil. Que dupla sensacional. Eles estão todo dia coladinho com a gente. Eu vou atender aqui no Aloiguinho o arroz e feijão de cada dia. Tão amado e comido dia após dia por esse povo que sofre tanto e às vezes até se urina na roupa. Vamos lá? Alô, arroz e feijão, tudo bem? Oi, Gui. Então, aqui é o arroz e feijão. Não tá podendo falar agora. O feijão não pode. Primeiro que eu não quero nem entrar nessas polêmicas de por cima ou por baixo. Isso é coisa nossa, nossa intimidade, né? Polêmica. Você não quer falar de polêmica? Segundo, nós estamos muito tristes, eu principalmente. O arroz tá triste, Brasil. Essa quarentena o pessoal queimou muito. O povo queimou o arroz na quarentena. Que coisa, essa senhora principalmente. Gente que nunca tinha pegado na panela. Muita gente não sabia cozinhar arroz, eu entendo. Isso é... O pessoal subestina a gente por integrais. Sim, arroz. Sim, arroz. Eu sou contra integrais. Eu entendo você. Só quero deixar aqui esse beijo pra todo mundo aí, tá bom? Um beijo pra você também, arroz. Eu te amo. Que todo mundo aí tenha uma boa semana pra todo mundo. Pra você também. Não queremos falar mais nada. Eu entendo, eu entendo você. É, mas você encontra a gente aqui todo dia, né? Menos de domingo que a gente não... A gente é meio... Eu, às vezes, apareço. Você aparece mais, né? O churrasco de domingo, churrascão, né? O churrasco, obrigado. O pessoal aluga o salão do prédio. Palma pro arroz, pessoal, que veio aqui. Parece comigo, a minha voz. Lembra muito meu. Parabéns. Estranho, né, gente? A voz parece um pouco comigo, mas não é eu. É outra pessoa. Ai, tem uma mulher... Tem uma mulher ali que me deve produto de beleza aqui na plateia. E no final ela vai ser cobrada e a vergonha vai ser grande. Pessoal, vamos continuando aqui. Nós vamos agora aqui no Aloiguinho conversar com uma pessoa que tava meio sumida. Mas agora voltou com tudo. Tudo nessa quarentena porque ele virou celebridade. De um dia pra noite, ficou famoso. Mas não perde nunca o jeitinho humilde de sempre, né? O Aloiguinho vai falar agora com o Lobo Guará, que tá na nota de 200 reais. Que se eu não via nem a de 10, imagina a de 200. Vamos agora conversar com o Lobo Guará. Alô, Lobo Guará. Alô. Alô. Lobo, que humilde, que carinho você aqui. Oi, querido. Tudo bem? Aqui é o Lobo Guará. Eu sei, Lobo. Que honra. Você é muito humilde estar aqui com a gente. Então, eu era humilde. Você não é mais? Agora eu não sou mais. Não acredito. Eu sou a nota de 200. Sério, Lobo? O cachê subiu. E eu sou raro, sou extinto. Nossa, gente. Você tá extinto. Você não me encontra fácil assim mais, tá bom? Não, mas dá uma declaração pra gente. A gente tem várias perguntas pra falar pra você, Lobo. Você pode marcar com a minha assessora. Não, aproveita que você tá aqui, Lobo. Fala com a gente. É, eu só te atendi por causa de consideração. Não, mas por favor. Mas, fala com a minha assessora. Não, é só uma pergunta. O que você acha? Não, querido, não tenho que ir. Tchau, tem sessão de voto. Tchau, querido. Nossa, pufa. Gente, que arrogante. Igual essa mulher. Credo, que horrível.